Delírio de grandeza ou uma experiência religiosa comum, uma realidade típica? Como que a gente consegue diferenciar uma coisa da outra? Essa é uma pergunta realmente bem interessante que eu recebi aqui no canal do YouTube, e é claro que isso gera bastante controvérsia na própria literatura. O Richard Dawkins, que é um pesquisador britânico, ele tem esse livro intitulado Deus, um delírio. E nesse livro ele apresenta várias teses, segundo a própria definição para ele, a definição de Deus é uma equivalência de um delírio, sendo que um delírio, por definição, é uma interpretação equivocada da realidade que pode causar sofrimento, prejuízos, limitações importantes na vida da pessoa. Então, o Richard Dawkins, não apenas ele é ateu, ele é cético, como ele também é militante contra a religiosidade, ele escreve vários trabalhos falando do quanto, na perspectiva dele, a crença religiosa é uma limitação, é um prejuízo para a sociedade, para as civilizações, ela induz as pessoas ao erro. Então, nesse livro, Deus, um delírio, ele acaba apresentando várias evidências, de acordo com o trabalho dele, a respeito dessa questão. Agora, apesar da tese do Richard Dawkins ser embasada dentro do trabalho dele para correlacionar, então, a experiência religiosa com o delírio, quando a gente avalia a saúde mental e a experiência subjetiva das pessoas, há uma diferença que tem que ser elaborada. O delírio de grandeza, a gente pode pegar definições como, por exemplo, a semiologia dos transtornos mentais do Paulo da Guala Ronda, e outros trabalhos, como, por exemplo, um estudo que foi publicado agora em 2019, a versão online, depois a versão impressa em 2021, que avaliou 15 participantes, todos eles com histórico de delírio de grandeza, a gente entende o delírio de grandeza como uma crença infundada de ter poderes especiais, muitas vezes de ter capacidade especial, uma saúde inviolável e, em alguns casos, um sentimento de propósito, uma missão de vida que seja extraordinariamente fantástica. Veja que os autores costumam usar essa percepção como algo infundado, uma coisa que não é condizente com a realidade. Então, a pessoa acredita de forma totalmente irracional, de forma desconectada da realidade, que ela possui poderes especiais, que ela possui um merecimento especial, que ela tem uma missão extraordinária, que ela é um ser especial. E, de uma certa forma, algumas pessoas que apresentam uma experiência religiosa, elas podem acabar usando termos parecidos, que podem induzir a pessoa que ouve a fazer uma falsa equivalência. Não é raro a gente ver pessoas que têm uma experiência religiosa e dizem que acreditam que Deus tem uma missão especial para elas, que elas não morreram em um determinado acidente ou quando tiveram uma determinada doença, porque elas ainda têm uma missão a cumprir aqui na Terra, porque elas ainda têm algo a fazer, a missão delas é muito especial, não pode parar e tudo mais. Não é raro as pessoas terem isso. Mas qual é a grande diferença do ponto de vista da saúde mental que a gente tem que avaliar? É porque, nas pessoas que têm uma experiência religiosa típica, essa percepção, essa crença, esse apego que elas têm à fé e, portanto, à religiosidade, é adaptado ao contexto que elas vivem. É condizente com a experiência cultural que elas têm. E isso é muito importante para a gente avaliar a saúde mental e, portanto, o perfil cognitivo das pessoas. Mais importante do que avaliar o conteúdo do pensamento que a pessoa relata é a gente avaliar se aquele conteúdo do pensamento é condizente para a realidade dela. Então, a gente tem que avaliar. Uma pessoa que não tem um contexto religioso, que não tem uma familiaridade religiosa e que apresenta no discurso dela uma crença de ser um ser especial, de ser uma figura divina, de ter um poder especial, uma missão muito grande, ela mais provavelmente pode estar apresentando um episódio de delírio. Agora, uma pessoa que tem um contexto religioso, que é casado com alguém que pratica uma certa religião, que foi criada numa doutrina religiosa e tudo, que já tem uma experiência religiosa, naquele contexto, o conteúdo do pensamento é, muitas vezes, melhor explicado pelo contexto cultural. Então, isso é fundamental. É óbvio que uma pessoa presente, uma pessoa que tenha uma experiência religiosa, ela pode desenvolver um quadro psiquiátrico, ela pode, apesar do contexto religioso, vir a apresentar um agravamento, uma crença disfuncional e isso se mostrar um delírio. Mas, muitas vezes, a experiência religiosa, então, ela é uma adequação daquele pensamento. Isso que é importante. Então, de um modo geral, a gente costuma dizer, e nas faculdades de psicologia se ouve muito assim, que a gente tem que avaliar o sintoma, tem que avaliar a característica no contexto em que a pessoa vive. Uma pessoa ter um determinado pensamento, ter uma determinada crença, isso pode causar sofrimento e inadequação, ou um determinado contexto, uma determinada cultura, aquilo pode ser uma experiência típica. Isso é o mais importante. Aí, óbvio, antes que venham comentar e fazer acusações aqui, eu não estou defendendo uma postura religiosa e eu não estou defendendo uma postura não religiosa. Eu sei que no código de ética do psicólogo está escrito que é vedado ao psicólogo no exercício da profissão. Eu tenho minhas dúvidas aqui, se postar um vídeo configura também exercício da profissão, mas eu tento, mesmo apenas no exercício aqui da minha liberdade de falar, eu tento seguir tudo o que o código de ética requer. E é vedado ao psicólogo, ao exercer a profissão, induzir a convicções políticas, ideológicas, religiosas, entretanto. E, portanto, eu não estou aqui sugerindo que a determinada crença é certa ou errada, nem que a determinada postura cética ou ateísta seja o certo ou seja o ideal. Estou apenas comentando que é possível ter uma experiência religiosa de forma saudável, é possível uma pessoa criada num contexto religioso desenvolver um quadro psicótico, um quadro que apresente delírios, e é possível uma pessoa que não tenha uma base religiosa passar a apresentar pensamentos com conteúdo de grandiosidade e esses pensamentos estarem sendo produzidos, na verdade, por um delírio de grandeza. Aí, obviamente, é recomendado que a pessoa busque orientação profissional, muitas vezes uma equipe multidisciplinar com psiquiatra para avaliar se aquilo é decorrente de uma fase maníaca de transtorno bipolar, se aquilo é decorrente de uma esquizofrenia, se foi induzido por substâncias que a pessoa possa ter utilizado, não necessariamente drogas ilícitas, até a interação medicamentosa, às vezes, pode produzir algum efeito assim, então é interessante avaliar o quadro, sobretudo porque a pessoa, num estado de delírio, ela pode adotar comportamentos que vão causar prejuízo para ela e ela pode tomar decisões equivocadas, ela pode já ouvir em palestras, por exemplo, casos de pessoas que, num episódio psicótico, acreditaram que tinham uma missão e venderam a casa, se desfizeram de bens, depois causaram prejuízos para a esposa, para filhos e tudo, porque acreditavam que aquilo era o que Deus estava mandando que elas fizessem, quando, na verdade, naquele contexto era uma experiência delirante. Então, por isso a importância de, ao identificar um pensamento desconexo da realidade, buscar suporte profissional. E a gente sabe que o transtorno bipolar é um dos transtornos que pode produzir delírios na fase maníaca, pode produzir aceleração do pensamento, pode produzir uma crença de grandiosidade. Eu falei sobre isso, inclusive, em um vídeo que eu postei recentemente, onde eu comparo características do transtorno bipolar com características do transtorno de personalidade narcisista. Quem tiver interesse pelo tema, eu vou deixar o vídeo listado aqui no final. Recomendo que vocês assistam também. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.